Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde pra todo mundo, acho que boa noite já, né? Tô gravando aqui, são 6h28min. E é o seguinte pessoal, trouxe mais essa notícia aqui de SEO e a gente vai falar um pouco sobre essa criação de links de forma rápida, tá? Vamos dar uma olhada aqui que o John Miller falou e eu vou dar algumas opiniões aqui pra vocês, tá? Antes de eu começar o vídeo, vocês já sabem, deixa um like se gostar, se não gostar deixa o dislike e se você tiver qualquer informação a mais do que eu vou ler ou falar aqui, deixa nos comentários que isso vai ajudar bastante tanto a mim quanto as próximas pessoas que irão ver o vídeo, beleza? E diz o seguinte aqui a notícia, olha só, criação de links de velocidade. O Google afirma que não conta links como esses, mas, e aí vem três pontinhos aqui, perguntaram ao Google se construir links muito rápido, vamos chamá-lo de construção de links de velocidade, é uma coisa ruim. Se você obtiver muitos links rápido demais, é algo que pode contar contra você na pesquisa do Google. John Miller do Google disse no Twitter, não contamos links como esse, deixa eu já dar uma pausa aqui, né? Então tem uma grande discussão na comunidade SEO aqui no Brasil, lá fora também, sobre essa construção de links rápido, né? Sempre me perguntam assim, Caio, comecei meu site há uma semana, eu vou colocar meu site no servidor amanhã, quando que eu começo a construção de link? Quando que eu começo o link building? E a minha resposta é sempre no mesmo dia, tá? Então você colocou o site lá, jogou o site no teu servidor, comece a fazer link building naquele dia, não tem problema nenhum. O que o John Miller está falando aqui, né? Ele está falando, pessoal, sobre, por exemplo, o teu domínio, ele nunca ter tido nenhum backlink, e do dia para a noite ele consegue lá mil backlinks. Então isso fica nítido, né? Que não é algo natural, o teu site não recebeu links de forma natural, tá? Claro que esse natural é entre aspas, tá? Se vocês forem ficar esperando aí receber link de forma natural, sinto lhe dizer, mas você nunca vai receber, tá? Você sim precisa fazer link building, porém, esses links que você vai conquistando é muito diferente desse tipo de link que você recebe mil, dez mil, cinquenta mil backlinks de uma vez só, tá? Então quando você faz link building, é bom frisar essa diferença, então você vai fazer com sites do teu nicho, tá? Não é fácil, não é moleza você conseguir esses links, é muito possível, claro, mas não é fácil. Então assim, há várias diferenças que no momento que você for receber esses backlinks, então provavelmente, sei lá, você vai receber dois numa semana, aí você vai receber um na outra semana, na outra você não recebe nenhum, tá? Justamente porque é trabalhoso você fazer esse trabalho de link building. Já dessa maneira rápida, né? Então, o teu domínio nunca teve backlink e de repente recebe mil. Então é claro que o algoritmo Penguin, né? Ele vai saber que isso não é nada natural, e aí entra o que o John Miller falou, não contamos links como esse. Então basicamente o que vai acontecer? Que é outra pergunta que a galera sempre me faz. Caio, se eu fizer um teste aí, comprar os links e tal, esses baratinhos aí, igual você está falando de mil links e tal, meu site pode ser prejudicado? 99,9% pessoal desses links são ignorados pelo Penguin, tá? Claro, pode ser que acabe prejudicando um pouco, dependendo aí do tipo de link mesmo. Mas é o que eu estou falando, a maioria hoje em dia não ajuda e nem prejudica. Simplesmente acontece isso aqui que o John Miller está falando, eles ignoram, tá? Eles nem contam esse tipo de link que entra uma porrada de backlink de uma vez só, beleza? Continuando aqui, a pergunta era, fizeram essa pergunta aqui para ele, é possível construir muitos links para uma página, de forma que isso se torne um motivo para a página não ser classificada? E aí ele responde, o John respondeu que não funciona assim, mas se você estiver fazendo essa pergunta, ele se preocupará em saber como você está construindo links. Ele disse, abre aspas para o John Miller, em geral, eu seria cauteloso ao construir links, né? Se isso envolver você mesmo fazer os links, uma vez que eles seriam considerados não naturais e contra as nossas diretrizes. Beleza? Então, pessoal, vou deixar como eu sempre faço o link da notícia aqui na descrição do vídeo e eu vejo vocês nas próximas últimas notícias de SEO. Grande abraço, valeu, até mais!